Está aí, o Jean-Paul Prats pistola, amigo, ficou pé da vida com a história de vazar a conversa dele no Conselho de Administração. E aí, olha só o que ele escreveu, como o cara vai se confundindo. Esta notícia, ele está falando da notícia falando que ele teria dito ao Conselho de Administração da Petrobras, aos conselheiros, de que em seis meses a Petrobras estaria operando o poço lá na Foz do Amazonas. Essa notícia não é verdadeira, disse ele lá no Twitter. Um dos problemas sérios que vamos ter que resolver urgentemente é o vazamento de informações e a invenção de notícias falsas atribuídas a fontes do Conselho da Petrobras. Desde gestões anteriores, vem um hábito despreocupado de vazar, sempre para os mesmos colunistas, tudo o que se discute no Conselho de Administração da Petrobras. Agora, piorado por práticas de desinformação, falsidade ideológica, difamação e quebra de sigilo intencional de informação privilegiada. E aí, o Jean-Paul Prats, que por diversas vezes desde que entrou na Petrobras, deu entrevistas antes de soltar fatos relevantes, está lembrando aí do regramento da CVM. Não, volta, Jota, que tem mais aí. Está lembrando do regramento da CVM que diz que, poxa, não pode fazer esse tipo de coisa. Cita a lei de sociedade anônima, a resolução CVM 44, chamando a atenção para o dever de sigilo dos conselheiros administradores. Pode subir mais um pouquinho, que embaixo disso tem a resposta da Malu Gaspar, que foi a pessoa que soltou esta notinha aí. Conselheiros, diz o presidente da Petrobras ainda, conselheiros serão alertados mais uma vez sobre isso e medidas já estão sendo tomadas para investigar esse tipo de prática. Colunistas que se alimentam dessas fontes e cultivam o hábito de divulgar, sem checar, também terão mais dificuldades a partir das medidas que serão tomadas. Eu não sei o que ele vai fazer, vai prender as pessoas do conselho para não falar mais com jornalistas. Não é possível que um conselho de administração de uma empresa como a Petrobras funcione com esse tipo de hábito, hoje naturalizado. Exato, quem pode soltar a notícia antes é só o presidente da Petrobras. O pessoal parece também que não pensa. Olha só, a colunista Malu Gaspar disse o seguinte, o fato de ter vazado não significa que seja mentira. trata-se de informação de bastidores e que tem interesse público. A informação foi checada com outras fontes que confirmaram ter ouvido a mesma coisa do senhor, senhor Jean-Paul Prats. Se houve vazamento é um problema da Petrobras, não meu, disse a jornalista Malu Gaspar, a qual eu estendo aqui meus cumprimentos pela resposta polida, educada, mas extremamente objetiva. E é isso, o trabalho do jornalista é descobrir a informação. Quem tem que guardar não é o jornalista. O trabalho dele é justamente divulgar. É para isso que a gente trabalha. É por isso que as pessoas nos ouvem, para que a gente possa falar para elas coisas que sem a gente não seriam faladas. É basicamente isso. Tá bom? Então, meu querido Jean-Paul Prats, meus pêsames nesse caso específico, não fale. Se não é verdade, não fale. E se não falou e pode provar que não falou, então prove. Lembrando que o sigilo da fonte é um direito do jornalista. Só vale jornalista amiguinho. Exatamente, César. Quando alguém fala algo que eles não gostam, aí vira fake news, vira não sei o quê. É esse tipo de democracia que fica difícil da gente entender. Aí, vou nem falar. O César está colocando aqui, eu não vou falar porque... Deixa eu ver se tem aqui. Vamos contratar só os jornalistas e companheiros. É isso. Mas que vazou. Vazou, sim, mal. Vazou. E não devia vazar. É verdade. Mas vazou. O trabalho do jornalista é esse, né? Só lembrando.